é bom nesse vídeo eu vou revelar para vocês como ligar essa é o smartwatch que vende aí na shopee vende no aliexpress ou em outros cantos aí que você pode comprar beleza existem várias formas de ligar essa smartwatch a gente vai revelar aqui para vocês inclusive se a sua não for desse modelo a gente tem vídeo aqui no canal e a gente vai estar revelando também para vocês onde tá esse vídeo beleza para ligar a gente pressiona aqui esse botão lateral faz até uma sonoridade certo se a sua não ter não tem esse botão lateral provavelmente vai ter um botão virtual aqui ó essa partezinha do meio beleza essa parte aqui inferior essa parte superior certo caso a sua não tem esse botão aquele clicar tranquilo para que você possa desligar você pode ver ela tem essa opção aqui não são todas que tem tranquilo que você compra na shopee certo aqui inclusive a que o modelo que eu tô fazendo esse vídeo essa daqui mas outros modelos fazem da mesma forma tranquilo porque a marca fábrica na verdade é a mesma só muda a nomenclatura então para desligar a gente clica aqui nesse ícone zinho aquele desligar clica e vai aparecer a opção aqui de ok ele também para certificar o celular que desligou vai fazer aquele esse barulho aí essa sonorização tranquilo então o outro vídeo vai estar aparecendo agora para vocês aqui na tela para que você possa estar vendo como é que liga sua smartwatch caso ela não seja desse modelo beleza espero ter ajudado já deixa aí no campo dos comentários sua dúvida e deixa seu like também para ajudar a gente aí já divulgando para mais pessoas beleza até o próximo vídeo valeu